Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF. Antes de entrar no assunto, você quer ganhar um par de luva de boxe 0800 free na faixa? Certifique-se de estar inscrito no nosso canal, deixe seu gostei aqui embaixo e assista esse vídeo até o final. Bora comigo! Peraí, peraí, segura um pouquinho, só um avizinho rápido. No próximo dia 18, às 14 horas, no sabadão, eu vou estar em Curitiba fazendo um workshop pra vocês no centro de treinamento Combat Power. Beleza galera? Eu conto com vocês, espero ver a galera de Curitiba e região, a galera que acompanha o canal RTF e o próprio pessoal da Combat Power, vamos lá, vamos prestigiar e vamos dividir um pouco de conhecimentos. Beleza? Conto com vocês, vejo vocês lá. Então galera, o Thomas Cabelo Ramos, ele perguntou quantas luvas eu tenho. Hoje nós vamos fazer um vídeo quantas luvas de boxe eu tenho, até porque vai estar rolando o sorteio de um par de luva de boxe pra vocês. Uma das minhas luvas, tá galera? Não vai ser uma luva nova. Mas deixa eu ter que deixar um like aqui, ao atingirmos 2 mil likes aqui nesse vídeo, vai estar rolando o sorteio só pra quem descubra no final do vídeo. Então galera, vamos chegar lá, vamos ver quantos pares eu tenho aqui. Eu tenho 5 pares de luva de boxe, eu tenho a primeira luva que tá na casa da minha mãe, que é uma luva que eu guardo de recordação, ela já tá até mofada já, uma luva branca. É uma porcaria de luva, mas eu guardo e funciona ela ser mais de recordação mesmo. Tem valor nenhum, na verdade, né? Nem utilidade pra treino hoje ela tem. Mas vamos começar agora aqui, mostrando as luvas que eu tenho aqui. Eu tenho essa branquinha aqui. Galera, nem todas as luvas eu comprei, algumas eu ganhei. Muitas luvas eu repasso adiante, né? Eu ganhei algumas e eu repasso essa doação pra outra pessoa quando eu não tô precisando de luva. Essas branquinhas aqui são luvas de 8 onças, excelente em bater manopla, bater saco. Se for um saco bem leve, bater manopla. Pra treino de velocidade, essas luvas eu vejo que são boas. Eu nunca uso elas pra sparring. Tenho essas luvas aqui, essas eu comprei, são luvas da Trodal. Uma marca alternativa e barata aí pra galera que tá procurando. Não são luvas de excelente qualidade, mas são luvas boas, bonitas e baratas. Essa aqui tem um ano de uso, durou bem. Eu uso elas pra bater manopla e bater saco. São luvas de 14 onças, da Trodal. São luvas boas. Custo-benefício, tá? Luvas na faixa de 130 reais. Dificilmente você vai encontrar melhor do que essa opção que eu acabei de mostrar pra vocês. Tenho essas aqui adidas de formato muito bom, de densidade da espuma muito boa. O couro delas, na verdade, é um sintético. É muito gostosinho, é macio. Mas as adidas tem o costume de ter uma péssima durabilidade. Essas aqui eu vou te dizer, eu só uso elas pra sparring. Eu usei provavelmente três vezes. E ela já tá descascando aqui dentro, ó. Esse sintético que elas fazem, eles tratam demais. Por isso que é tão macio. É tão gostosinho esse couro dela aqui, macio. Por isso que acaba não durando. Eles tratam demais o couro. Por bem que esse aqui tá com jeito de ser couro sintético. Excelente vestimento. Calça muito bem na mão. Muito boa pra treinar. Eu não uso ela pra bater saco, eu só uso pra sparring. Eu uso uma pra bater manopla e saco, outra pra sparring. Porque se você usar a mesma, a de bater saco na hora do sparring vai machucar o colega ou até mesmo machucar tua mão. Porque ela vai socando e vai batendo demais essa espuma aqui. E acaba ficando quase mão direta com o tempo. Então, boa, mas péssima durabilidade. Eu usei duas vezes e já está descascando. E tenho essas Everlast aqui. São luvas de 16 onças. Também eram minhas luvas de sparring. São fantásticas. Elas foram feitas à mão na Tailândia. Não é uma linha que está disponível dentro do Brasil. Aqui você vai ver que está bem surradinho aqui. Feita à mão na Tailândia. Aqui tem um escrito Muay Thai em tailandês aqui. Excelente. São as luvas que eu tive, que eu mais gostei até então. Mas você pode ver que elas já estão rasgadas. Mas a espuma está muito boa. Mas ela já ressecou. Porque o suor é salgado. E de pôr no sol e coisas. E eu tenho elas desde 2012. Então veja só. Eu tenho cinco anos essas luvas aqui. E ainda estão aqui. Cinco anos usando quase todos os dias as luvas. Está durando muito. Está em excelente qualidade. O couro de fora já ressecou. Já rasgou. Eu já costurei. E a espuma continua preservando a densidade. Óbvio que eu nunca usei para bater saco nem manopla. Então isso ajuda muito na durabilidade. Essas luvas aqui eu ganhei quando estava morando nos Estados Unidos. Não comprei as. Beleza? Vamos para a próxima. Ah, e essas aqui são luvas de couro legítimo. Até você pode virar aqui e você ver o lado bruto do couro. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Até porque eu não vou rasgar o resto dela aqui. Mas dá para ver o lado bruto do couro. Algumas luvas, assim como alguns calçados, ele vem um pedacinho a mais para você tentar pôr fogo. Porque o couro de verdade não queima. Mas é fácil distinguir as luvas que são couro de verdade e as que são couro de imitação, sintético. Até porque as couro de verdade, elas são mais rígidas. São mais, não é tão macio ao toque. Nós vamos fazer um outro vídeo falando só sobre as luvas de MMA. Que eu tenho muitas luvas de MMA mesmo. Normalmente quando eu faço lutas de MMA profissional, você ganha. Não sempre, né? Em alguns eventos, eventos grandes, você ganha aquela luva. Você calça ela, vai lá, luta e você fica com aquelas luvas. Então eu tenho muitas luvas de MMA. Vou mostrar e também vou sortear uma para vocês. Então você quer saber como ganhar... Escolhi essa branquinha aqui para dar para vocês. Como ganhar esse par de luvas aqui. Você tem que estar inscrito no canal. É óbvio. Deixa seu like aqui. Quanto antes atingirmos 2 mil likes, mais cedo vai rolar esse sorteio. E agora? Exatamente agora. Rolou uma publicação lá no Instagram do canal RTF. E a mesma publicação no meu Instagram. Arroba Trindade Oficial. Você vai ter que ir lá, curtir e comentar por que você deve ganhar essa luva de boxe. Então para vocês que comentarem, tanto na minha foto, no meu Instagram, arroba Trindade Oficial com 2 Fs, como no arroba canal RTF, vai estar concorrendo essa luvinha. Não sei se eu vou escolher a melhor pergunta ou se nós vamos sortear algum método aleatório que nós vamos sortear. Provavelmente a melhor resposta por que você deve ganhar essa luvinha de boxe, você vai ganhar aí nessa casa. Vamos entregar para você, entregar ela para você. Eu vou pagar até o frete, tá beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, fortalece por dia só. E até a próxima. E outra, hein? Quando você receber essa luvinha, eu quero que você mande um videozinho treinando com ela, hein? Não quero que você pendure na parede ou fique só botando lá na dispensa para dizer que tem uma luva de boxe. Eu quero ver um videozinho ou uma fotografia só treinando. Transcrição e Legendas por Quintal